Olá! Hoje a gente vai fazer aquele vídeo que vocês tanto me pedem de fotos e uma das coisas que vocês mais me pediram era pra fazer fotos externas, porque eu tinha feito as fotos internas no último vídeo, na última sexta na verdade, né? E aí vocês pediram muito pra ideias de fotos externas com looks assim, estilosos e tudo mais. Então eu vou trazer vocês junto pra quando eu tiro as minhas fotos externas, as fotos lá pelo Instagram com os looks e tudo mais e vou mostrando pra vocês as fotos que a gente vai fazendo. Como que eu tiro, as dicas de lugares, de looks, essas coisas, tá? Botei esse bodizinho clarinho aqui, que a gente vai tirar foto com essas florzinhas, sabe? Que tem nas árvores, tem sempre na rua essas florzinhas aqui, olha que amor. Botei o lookzinho mais clarinho, uma calça jeans clarinha também. Ai, minha fomega morre no meu pé. Ah, cuida, cuida que tá cheio de fomega aqui, ó. Deve ter pisado ali no ninho dela. Meu Deus, olha o tamanho do meu pé perto. Do tamanho que foi... Vai encher também! Mãe, não grita! Viu? Eu não abri o bão, você desce, olha o teu pé, tá cheio. Por favor, vai. É uma florzinha, Dê. Por favor. Agora, nossa próxima foto vai ser num parque de diversões. E, ó, botei esse blazerzinho aqui. Essa pochete que tem tudo a ver, olha que linda holográfica. Tá um engarrafamento que eu não sei porquê. Ó, aqui tem umas sacolinhas com alguns calçados, mais sacola com roupa, bolsa. Aí a gente tem que ir levando tudo que a gente quer usar, não esquecer de nada. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é pegar minhas notas do celular e anotar aqui os looks que eu quero tirar as fotos, ó. Todas as fotos que eu vou tirar. E ainda, em casa, eu tirei na frente do espelho uma foto com o look que eu vou usar. Essa foto é bem mal feita, sabe? Mas é só pra eu lembrar depois direitinho do look que eu vou montar. Nós estamos aqui no... Vai com o nome de um escarrossel. Vamos tirar uma foto aqui. Vamos tentar tirar, porque o sol tá muito forte. Outra coisa pra tirar as fotos externas que a gente tem que se ligar é no horário. Até as 10 horas da manhã é bom e depois das 4. Porque se for no meio desse horário, fica uma luz muito forte e ela pode atrapalhar. Agora a gente vai tirar uma bem vibes verão, assim, ó. Eu tô de rasteirinha, macaquinho, óculos, aqui tem um chapéu também. E aí a gente veio aqui na piscina, meu condomínio. Vou deixar vocês ali, parar de... Não, mudar aqui pra minha mãe e aí vocês acompanham aqui. Pra essa foto aqui, vai ser aquelas fotos de cima pra baixo, ó, tipo assim. E vocês tão me vendo. Botei um lookzinho, esse cropped, esse topzinho que eu que fiz, furta cor. Tem vídeo no canal, tá? Essa jaqueta oversize que tem esses rasgos, que também eu que customizei. Que também tem vídeo no canal, pra variar. Botei um óculos bem estilosinho, que eu adoro. Da Isabela Dias, esse aqui. Ai, cachorrada. Olha o lombro bonitinho. Ah, é legal tá de jaqueta, que a gente coloca a jaqueta no ombro. Faz um tananã. E olha pra baixo, e aí vai pegar céu e nós. Agora eu coloquei o outro look, ó, com esse negocinho na cabeça, um vestidinho. Porque a gente vai tirar foto numa padaria e comprar um suquinho. Isso aqui é o que fiz, tá? Tem até vídeo lá no canal. Mudança de planos pra essa foto aqui. A gente vai ir lá no shopping. Daí, a gente vai achar alguma sorveteria, alguma padaria, alguma coisa assim. E olha o tempo, mas tá chuvarada. Chuvarada, por isso que a gente vai ter que sentar em shopping. Mais um lookzinho, que é esse, essa t-shirt com um chute arrendado e esse tênis e jeans. Eu até fiz no vídeo jeans e camiseta, sabe? Quem não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí a gente vai agora tirar num fundo bem cleanzinho, assim. Vamos procurar aqui pelo shopping mesmo. Agora é uma foto que é clássica de tirar a externa, assim, e no supermercado também. Então, ó, eu botei esse look, que é mais jaqueta jeans, calça jeans também, e tênisinho. E tô com essa mochilinha aqui, que eu não sei se eu vou usar ainda, mas aí a gente vai, tipo, pegar alguns itens. Enfim, vamos ver lá o que tem no mercado também, pra ir tirando alguma parte mais tumbler, assim. A gente achou essa parte aqui de congelados, e aí a gente vai fingir, tipo, que tá pegando alguma coisa. Olha, já é um outro dia, agora não tá mais chovendo. Olha que dia lindo, e uma ideia que dá pra gente tirar de foto externa, assim, quando não tá chovendo, que fica super tumbler. É, ó, um Mac atrás. Vocês já viram algumas inspirações, assim? Tem muitas lá no tumbler. Então, agora a gente vai pegar um lookzinho, assim, que combine. Ó, tô com um croppedzinho, que eu gosto dele, que ele é mais soltinho aqui. Uma calça bem de cintura alta, e um bonézinho combinando com a calça. Ó, a gente achou esse símbolo, só que ele tá muito longe, então vamos ver se vai dar certo. Tipo, a imagem vai ter que ser muito de baixo, pra ver se pega, ó, senão ela vai ficar muito pequenininha. Vai pegar um pouco do look também. Qual foi a foto que tu mais gostou? Me conta aí, me marca lá no Instagram se fizer alguma inspirada nessas dicas, que eu adoro ver, curtir lá, comentar as fotos de vocês e tudo mais, tá? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tu tenha gostado, deixa o like se tu gostou. Meus beijos e até o próximo vídeo. Tchau!